O jogador Mbappé está muito perto de se tornar jogador do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Marca, o PSG vai aceitar a proposta feita pelo Clube Merengue, e o atacante francês pode ser anunciado no Santiago Bernabéu. Mas antes de começar não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. A informação é que o Real Madrid havia subido a oferta por Mbappé para 170 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais. A diretoria do PSG viu a negociação como única solução em meio à insistência do jogador em se transferir para o Real Madrid. O jornal francês L'Equipe noticiou que Mbappé recusou um aumento salarial de 25 milhões de euros por temporada para renovar com o Paris Saint-Germain. Caso o negócio seja concretizado, Mbappé deve se apresentar ao time espanhol antes mesmo de se juntar à seleção francesa para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Nos últimos dias, Leonardo, diretor do clube parisiense, mostrou insatisfação com a conduta do Real Madrid nas negociações envolvendo o francês. Ele classificou o comportamento do Real como inaceitável, mas disse que o clube já havia estipulado um valor para liberar o atleta. O presidente e dono do PSG disse que Mbappé já estava querendo ir para o Real Madrid, na primeira proposta o PSG disse não. Só que agora o Real Madrid está oferecendo um bilhão de reais. O que você acha? Mbappé deve ou não sair do PSG? Deixe a sua opinião nos comentários. E se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.